No ano de 2018, quando viralizou aquelas falas do Bolsonaro, em especial com a deputada Maria do Rosário, quando ele dizia, bate que eu te dou outra, não te estupro porque você não merece, etc., é uma coisa que talvez foja o entendimento da maioria das pessoas, mas se você observar a lógica do algoritmo nas redes sociais, isso faz muito sentido. Vamos para um exemplo prático. Você recebe aquela mensagem de um deputado até então anônimo para você, xingando uma outra parlamentar, ameaçando bater nela, e aí você fica curioso, você repudia aquilo, mas você fica curioso, fala, quem é esse cara? Quem é esse cara escroto que fez isso? Você vai pesquisar sobre ele. Quando você vai pesquisar sobre ele, você se identifica com alguma pauta dele. Vamos imaginar que você, apesar de repudiar a violência contra as mulheres, você tem o porte de armas como algo absolutamente essencial, importante para você. E aí, você, neste momento, quando vê que aquele parlamentar se identifica com a sua pauta, você passa a não dar mais tanta importância, ignorar, desprezar o fato dele ter agredido a parlamentar e se identifica com ele e passa a compor a base de apoiadores daquele, então, repito, então, deputado Jair Bolsonaro. A estratégia é a mesma, é trazer visibilidade, é trazer polêmica, é voltar aos holopotes. A extrema-direita vive um momento extremamente delicado no nosso país. Ela está cada vez perdendo mais espaço. Eu não diria para o campo progressista, para a esquerda, mas ela está perdendo cada vez mais espaço para a direita, para a direita civilizada, que eu acho que deve retomar o seu espaço no debate político. Ninguém defende uma ditadura, ninguém defende um lado só. A gente quer ressuscitar no nosso país o debate de alto nível, o debate de fato ideológico, e eu entendo que a extrema-direita vem perdendo espaço para a direita brasileira. Isso, repito, eu vejo como positivo. Aquele episódio ali, por mais incrível que pareça, ele não traz muita coisa de negativo para o parlamentar que proferiu as ofensas, o Eduardo Bolsonaro, porque vamos raciocinar o seguinte, professores votam no Bolsonaro? Não. A base de apoiadores do deputado é composta por profissionais da educação? Não. Então, a polêmica pela polêmica, para ele hoje, ela é positiva. Eu vejo como um tiro no pé, no sentido de projeto de país, de executivo, mas se você analisar sob a ótica do legislativo, onde você consegue jogar para a plateia, trabalhar para nichos específicos, é positivo para ele, é péssimo para o país, mas é positivo para ele, porque ele mobiliza essa parte da nossa sociedade que é preconceituosa, que é contra o investimento em educação, que é homofóbica, que é racista, mas que existe, essas pessoas existem. Infelizmente, existe uma parcela da nossa sociedade, que é tudo isso que eu acabei de dizer, e ele, quando tem atitudes como essa, comparando professores a traficantes, ele joga para essa plateia, então ele fortalece a sua base de apoio, mas, ao mesmo tempo, dificulta a possibilidade de ampliar a influência que um dia eles tiveram, que a família Bolsonaro teve, que indiscutivelmente está em queda.